E nós estamos aqui ao vivo, tivemos uma pequena falha no nosso microfone, mas nós já estamos de volta aqui na 26ª Marcha para Jesus. 26 anos que o Brasil faz a maior manifestação cristã da face da terra recebendo vários representantes da sociedade e hoje recebendo aqui no altar da Marcha para Jesus, Bolsonaro. Bolsonaro, qual a importância de um evento como esse para o futuro da nossa nação brasileira? Primeiro eu já participei de outras marchas no Rio de Janeiro, a minha esposa é evangélica, em São Paulo é a primeira vez. A importância de eventos como esse é nos aproximarmos cada vez mais de Deus, é a pregação dos valores familiares, é a luta contra o aborto, é a luta contra as drogas, pelo respeito às nossas crianças em sala de aula. Enfim, é a base familiar que é reforçada em eventos como esse. Bolsonaro, nós sabemos que o Brasil passou agora por uma grande greve e muitos estavam até imaginando que a marcha não aconteceria. E nós, como organizadores, também nos surpreendemos pela manifestação do povo cristão que ama o nosso país e também de outras religiões que se juntaram para fazer uma manifestação pacífica, de oração, em prol da nossa nação. Como é que você vê essa manifestação enquanto cidadãos? É uma comprovação que grande parte da população brasileira é cristã. E para eles não existe sacrifício para atingir o seu objetivo. E a prova é essa que está aí. Apesar de todos os problemas, o evento realmente está com uma aceitação excepcional, a presença física de pessoas aqui. É mais uma prova que o Brasil tem jeito e nós, juntos, temos como mudar o destino dessa grande nação. Por isso, eu digo, estive em Israel há pouco tempo. Olhe o que eles não têm e o que eles são. Olhe o que nós temos e nós não somos. Acreditando no povo de Deus, amando Israel, fazendo parcerias e acordo com essa grande nação, juntos nós temos como não só salvar o nosso Brasil, bem como fazer com que a nossa pátria proporcionem felicidade a todos que habitam nela. Muito bem, é o que todos nós queremos mesmo, que transformar o brasileiro no nosso maior tesouro, na nossa maior qualidade. Agora, nós sabemos que a marcha, ela é uma manifestação que hoje nós marchamos debaixo de uma lei federal. E nós lutamos muitos anos para que esse evento fosse reconhecido de forma nacional. Num governo teu, eventos como esse, da família, de amor ao próximo, eles são bem-vindos, Oswaldo. A família é a paz da sociedade, a família bem estruturada, ela é lucrativa para o Estado. Assim sendo, obviamente, caso essa seja a vontade de Deus, eu venho ocupar a cadeira presencial, vocês, evangélicos, cristãos, de todas as religiões, até mesmo quem não tem religião, participar do nosso governo para o bem de todos. Mas, obviamente, nesse momento, nesse dia de consagração, eu acredito, e muito, que a fé propagada aqui moverá essa nação para dias melhores. Amém. Ô senhora, muito obrigada, eu queria que você deixasse um recado para as famílias brasileiras que estão agora nos acompanhando ao vivo, aqui pela Rede Góspel de Comunicação. Cumprimento-os, eu sou cristão, a fé move montanhas, e a nossa união, o nosso temor a Deus, moverá o nosso Brasil para o seu grande destino. Seremos uma grande nação ao lado de Deus e ao lado do povo de Israel. Muito obrigada, obrigada pela presença aqui na Marcha para Jesus. Essa foi a participação do Bolsonaro aqui ao vivo.